O que é? O que faz? E quem manda no Token State? Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Antes de começarmos a falar da empresa da família Token, já sabe como é que é? Deixa o like do lado, se inscreve no canal, clica no sininho também, já fica de olho nas notificações. Aproveita para dar aquela relevância no YouTube, deixa aquele ponto, um emoji, aquela sua frase de autoajuda, qualquer outra coisa só para a gente subir na relevância. Lembrando que se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo além dos que a gente já oferece aqui semanalmente, você pode fazer parte da Membership do TT. Assim você tem muitos acessos diferentes aí, como informações, audiodramas, lives, enfim, muita coisa. clica aqui embaixo para ser um membro ou então já confere um vídeo que eu falo todas as formas de você ajudar o canal, eu explico cada uma delas e ser um membro é a melhor, a mais legal delas. Como prometido no TT 730, sobre os direitos autorais, hoje saberemos tudo sobre a empresa da família Token. Para evitar confusão logo no começo, já aviso, não confundam a The Token Society com o The Token State, até os artigos são diferentes. A The Token Society, que já tem um vídeo aqui no canal, o TT Raiz de número 90, é o fã-clube oficial do autor, e que possui um site e organizações próprias, além de suas mídias sociais. Priscilla Tolkien, a filha caçula de Tolkien, já foi vice-presidente da The Token Society, e nós temos um vídeo dedicado a ela aqui no canal. Além disto, Christopher Tolkien será muito citado, portanto fica a dica da playlist própria dele, além da playlist sobre a família Tolkien. Todos estes vídeos se complementam e vão fazer desta experiência algo ainda maior e elucidativo. Aqui no TT, temos cinco vídeos com imagens exclusivas que o The Token State liberou junto com o lançamento do seu novo site no ano de 2022. Assim que o novo site foi ao ar, capturamos todas as imagens, colocamos em ordem cronológica e legendamos. Você pode conferir essas fotos raras por fases da vida do professor em quatro vídeos separados. Ou pode ver um interiço com toda a trajetória. Agora que a gente não confunde mais a society, que é o fã-clube, com o state, que é a empresa, vamos saber, na verdade, o que é uma empresa estate. A palavra estate, com e, no inglês, é um termo muito associado com espólio, bens, propriedades, fortuna, herança e posses, ou seja, coisas desse gênero. Então, não confunda com a palavra estate com s, sem o e no começo, que quer dizer estado. Uma empresa estate é majoritariamente composta pela família de uma pessoa cujo patrimônio, obra ou fortuna precisam ser administrados. Até meados de 1980, os estates eram mais criados depois do falecimento de uma pessoa. E aí, a partir dos anos 2000, essas empresas começaram a ter um desenho mais inteligente, pelo menos na minha opinião. Essas empresas estão sendo formadas com a pessoa, ou seja, com o detentor da propriedade intelectual, como um artista ou um autor, ainda em vida. E aí, depois que ele falece, essa mesma empresa apenas muda de nome para estate. Isso facilita muito todo o processo legal numa ausência temporária ou definitiva da pessoa. Agora, eu vou mostrar para vocês dois casos que são muito próximos da nossa realidade. O caso do C.S. Lewis, que foi feito depois do falecimento dele, e o caso do Tolkien, que foi feito um pouquinho antes. No caso de C.S. Lewis, o processo foi o mais comum. Em novembro de 1963, após o falecimento de C.S. Lewis, seu irmão, o Major Warren Hamilton Lewis, também conhecido como Warren Lewis, criou e gerenciou o estate do irmão, chamado de C.S. Lewis Private Company Limited. Cerca de dez anos depois, em 1973, com o falecimento de Warren, a organização do estate passou para os dois filhos adotivos de C.S. Lewis, Douglas e David Gresham. Anos depois, Douglas Gresham liderou a empresa sozinho. Apesar de Warren ter editado alguns papéis do irmão, nem ele nem os filhos eram executores literários de Lewis. Mas esta função era de Walter Rupert, que foi secretário de Lewis e depois fez um trabalho formidável na edição de livros póstumos e na melhoria de edições de livros já consolidados. Walter Rupert terá um TT Lewis dedicado a ele, visto que ele possui mais de 56 anos de trabalho como editor das obras do autor de Narnia. Já no caso de J.R.R. Tolkien, tudo indica que uma empresa familiar já existia antes do falecimento do autor, por volta de 1969, com o nome de The Tolkien Trust. Durante vinte anos, a nomenclatura da empresa oscilava a cada ficha técnica de livro. Mas no ano de 1992, no ano do centenário do nascimento de Tolkien, finalmente o nome The Tolkien Estate foi usado por completo nos livros. Porém, mais de quarenta anos depois, em 2011, um intrigante nome apareceu em processos judiciais estadunidenses, o nome Fourth Age Limited. Em tradução livre, este nome ficaria como Quarta Era Limitada, em uma alusão à Quarta Era da Terra-média, a Era dos Homens. Nós só sabemos disso exclusivamente porque a Fourth Age Limited moveu ações judiciais no estado da Califórnia, entre os anos de 2011 a 2013. Aqui você confere alguns scans de partes de duas destas ações judiciais, ambas contra a New Line Cinema da Warner Bros. e a Middle-earth Enterprises, que vocês já sabem tudo por causa do TT-730. Seguindo essas informações, sabemos que a Fourth Age Limited, por volta do ano de 2013, passou a usar o nome do The Tolkien Estate Limited. A cúpula da empresa na época era formada pelos diretores Christopher Tolkien e sua esposa Bailey Tolkien, e também Michael George Tolkien, neto de Tolkien. A filha caçula do autor Priscilla também participava das decisões, mas aparentemente não tinha um cargo fixo. Alguns outros nomes aparecem em informes e documentos, como o The Tolkien Company, que teoricamente seria um outro nome para o The Tolkien Estate, onde fica claro que o Estate ou Company é formado por duas empresas, o J.R.R. Tolkien Discretionary Statement e o Token Cheritable Trust. O Statement seria responsável pela parte comercial ligada aos livros e o Trust pelo trabalho de caridade. Ainda falando de scans de documentos raros, aqui temos uma parte do testamento de J.R.R. Tolkien, lavrado cerca de um mês e meio antes de seu falecimento. Nele, ele estipula que Christopher, seu filho homem mais novo, deveria gerenciar o seu Estate bem como ser o único e exclusivo executor literário. Com isto, o autor dava plenos poderes para o filho fazer qualquer coisa com os direitos de suas obras, bem como com os valores advindos de sua exploração. Além disto, autorizava-o a editar os escritos e fazer novas publicações. Este foi o caso de O Silmarillion, em 1977. Logo, o The Tolkien Estate sempre foi dirigido por Christopher Tolkien, que permaneceu à frente dos negócios até agosto de 2017. Ou seja, ele ficou mais de 40 anos gerenciando o legado do pai. Para auxiliar nas questões legais, o The Tolkien Estate sempre esteve guardado por um time de advogados. Destes, alguns merecem destaque. Como Frank Richard Williamson, o primeiro executor literário do autor, antes mesmo de Christopher, a Lady Kathleen Blackburn e Steven Andrew Meyer, que tiveram uma trajetória longa e crucial dentro da empresa. Entre os anos de 2001 a 2017, o The Token Estate brigou judicialmente com diversas empresas, mas o grande alvo sempre foi a dupla Middle-earth Enterprises e Warner Bros. Nenhum processo foi finalizado de fato. Todos tiveram acordos feitos privadamente. Com isso, o The Tolkien Estate fez doações milionárias para a caridade e as empresas envolvidas puderam seguir com seus produtos eletrônicos como games. Em um comunicado à imprensa na época, Christopher Tolkien declarou, Os curadores lamentam que uma ação judicial seja necessária, mas estão contentes que esta disputa tenha sido resolvida em termos satisfatórios que permitirão ao Token Trust perseguir adequadamente os seus objetivos de caridade. Os curadores reconhecem que a New Line pode agora prosseguir com seus firmes propostos de O Hobbit. Em 2017, antes de sua aposentadoria, Christopher vende uma licença para o Prime Video, o serviço de streaming da Amazon Studios, para adaptarem os apêndices de O Retorno do Rei, o terceiro volume de O Senhor dos Anéis, para uma série de multi-temporadas. Meses depois, foi revelado que o contrato também dava direito a todo o conteúdo de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit. A série de Os Anéis de Poder só foi ao ar em setembro de 2022. Em janeiro de 2020, Christopher Tolkien falece aos 95 anos, deixando assim Priscila Tolkien como a última filha do autor vivo. Porém, menos de dois anos depois, em fevereiro de 2022, Prisca falece aos 92 anos de idade. Desta forma, o The Tolkien Estate agora é gerido apenas por netos do autor. O nome mais importante que lidera os negócios é o de Simon Tolkien, filho mais velho de Christopher que é filho de seu primeiro casamento com Faith e não com Bailey. Simon, além de um escritor de sucesso com diversos livros, também é o consultor tokenista para a série Os Anéis de Poder do Prime Video. A sequência resumida do Tolkien Estate é esta, de J. R. R. Tolkien para Christopher e deste para Simon. Os direitos de publicação de todos os livros são do Estate, exceto a última canção de Bilbo, que pertence à Sagrada Ordem de Paraclete do Reino Unido. E isso foi explicado no TT Raiz, na resenha da última canção de Bilbo. Além disto, o The Token Estate possui todos os direitos para eventuais adaptações, exceto cinema, merchandising e games de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, pois estes pertencem à Middle-earth Enterprises, agora a parte do Embracer Book. Na nossa conclusão temos que além do TT 730 dos direitos autorais, agora deixamos um pouco mais claro a questão do The Token Estate, a empresa da família Tolkien, que organiza suas obras, direitos, patrimônios e tudo mais. Ainda falta aqui falar para vocês sobre o domínio público, que muita gente tem dúvida, mas a gente vai explicar no vídeo próprio, e também toda a história das editoras que publicaram o Tolkien desde o começo até os dias de hoje. Neste mesmo vídeo das editoras eu vou dar uma passada novamente na questão da última canção de Bilbo e também no livro The Road Goes Ever On. E aí, curtiu? Se curtiu, tem que dar o like, tem que se inscrever no canal, do lado clicar no sininho, já ficar de olho nas notificações, chama aquele seu amiguinho para curtir, aquela sua amiguinha, fala, olha só esses caras que falam de Tolkien, chama a gente para se inscrever para a gente bater os 150 mil. Se você quiser ajudar o canal ainda mais, você pode se informar num vídeo que eu gravei explicando cada uma delas, mas a melhor forma é sendo um membro do TT e tendo acesso a conteúdo exclusivo. Não deixe de clicar aqui e também saber mais detalhes sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse TT, deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Eu quero agradecer Manhattan. Eu quero agradecer Virandita Qual é ser que, eu quero agradecer тот tipo Ggnu Produca Ggnu編 Ggnu Legenda Adriana Zanotto